Eu não tenho culpa de comer quietinho Do meu cantinho boto pra quebrar Leva minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho Do meu cantinho boto pra quebrar Leva minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar E quer saber que eu tenho pra lidar E vai fazer você delirar E tem sabor de queijo com docinho Ô meu beizinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Vem provar se amarrar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Vem provar se amarrar Faz, faz Não tem como duvidar Faz, faz Vem provar se amarrar